Que os problemas na saúde não são simples de resolver, todo mundo sabe. Mas isso não é desculpa para ficar de braços cruzados. Tem gente morrendo por falta de UTI e tem até parto acontecendo na rua por falta de leitos. Enquanto isso, o Estado tem 198 milhões de reais do SUS aplicados no banco. Os baianos não merecem isso. É preciso mais compromisso com a vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti